que vai falar exatamente da importância da atividade física nas nossas vidas. Isso mesmo, a importância da atividade física nas nossas vidas. O educador físico Felipe Heuri participa aqui no programa Hora do Alagoano. Vamos acompanhar. Boa tarde, Kleber Marques. Boa tarde aos ouvintes e internautas do programa Hora do Alagoano. Sou Felipe Heuri, profissional da educação física. Atuo como professor e personal trainer. Venho aqui falar para vocês a importância e benefício da atividade física. Trouxe aqui oito benefícios e vou citar exemplos para vocês. Número um, previne doenças crônicas. Exemplo disso temos diabetes e pressão alta. A atividade física tem a mesma funcionalidade que quem toma remédio para pressão. Benefício número dois, melhora o humor. Ou seja, aquele, você que aí que é mal humorado e faz atividade física, libera um hormônio chamado endofina. Em seguida aqui ó, na terceira, fortalece laços de amizades. Fortalece laços sociais. Você que não consegue se juntar muito, fazer novas amizades, na atividade física, a gente consegue fazer isso. Futebol, caminhada e uma amizade boa, hein? Não é só em mesa de bar, não. Fortalece laços sociais. O próximo benefício é a saúde mental. Como a gente fala, melhora o bom humor. Em seguida também tem a saúde mental. Exemplo disso temos a depressão e a ansiedade. Como a endofina melhora o bom humor, também descarta a depressão e a ansiedade. Em seguida, aumenta a energia e a disposição do dia a dia. Você que faz musculação ou atividade física, é chato se levantar logo cedo. E ir trabalhar, fazer as suas correrias do dia a dia. Você que faz uma atividade física, vai despertar a coragem, vai te dar mais disposição e vai render bem no trabalho, hein? A próxima aqui, melhora o sono. Que em seguida tá aqui ó, melhora o humor, saúde mental, né? A energia e a disposição. Você faz uma atividade física, trabalha e à noite chega totalmente esgotado, cansado. Temos aqui a penúltima, reduz o risco de lesões. Que melhora a sua postura, melhora o seu equilíbrio. Ou seja, fortalece também seus ossos e diminui o risco de queda. De você levar uma topada, um escorregão e assim sucessivamente. O nosso último benefício, dos milhares que tem, alivia as dores. Pra você que tem fibromialgia, ah, não posso fazer nenhuma atividade física. Pode sim, você, a atividade física, um dos benefícios mais importantes são esses. Alivia as dores. Então, Cleber Marques, você não tem como arrumar desculpa. Não só você, Cleber, você que tá aí do outro lado da telinha. Do outro lado aí, escutando nós. Viram aí um dos grandes benefícios que tem a importância da atividade física. Não é isso, Cleber? Principalmente quem faz atividade física, é de mera importância a gente contratar um profissional de saúde responsável. Então, levanta essa muda da cadeira, como diz o ditado, se movimenta e viva uma qualidade de vida melhor. Até a próxima, Cleber. Fica com Deus. Muito bem, tá aí os conselhos, né, de quem entende do assunto. O personal trainer Felipe Heuri, muito obrigado pela sua participação, né, motivando aqui todo mundo, viu. Aqui na redação já tô vendo todo mundo alegre, Felipe, se motivando para praticar a atividade física. Hoje é o dia mundial da atividade física. Tem muita gente em casa sentado, né, tem muita gente parado, é preciso se movimentar, né, é preciso procurar um profissional também graduado, né, que tenha registro, tem o seu CREF, que é o registro do Conselho em Educação Física, e aí até o seu humor vai melhorar, meu filho, até o seu humor. Você tá mal humorado? Vai praticar atividade física, né, vá pra uma academia, conhecer pessoas, tá praticando atividade física e tá conhecendo pessoas. Vá caminhar, né, fazer uma caminhada, tem muita gente caminhando aí na praia, né, aí nas BRs, nas praças, nas ruas, isso vai fazer com que melhore o seu humor, isso é muito bom. E vai expelir, como falou o professor Felipe Heuri, a endofina, né, pra que você possa ser uma pessoa mais feliz. Até a próxima.